E agora o partido alto de Noel Rosa de babado Foi de babado sim, meu amor ideal, sem babado não Foi de babado sim, meu amor ideal, sem babado não Português diz meu amor, o francês diz mon amour Mas pra mim vale quem tem muito dinheiro pra pagar Se eu contar, juro, eu ando sena junto, juro, é de babado sim Meu amor ideal, sem babado não De babado sim, meu amor ideal, sem babado não Como o samba ficava bom, é de babado sim Meu amor ideal, sem babado não Arafi, Noel Rosa, que foram bons companheiros Hoje tem as somedades, desses quatro partideiros Todos os quatro biriteiros De babado sim, meu amor ideal, sem babado não Como o samba ficava bom, é de babado sim Meu amor ideal, sem babado não Noel Rosa e Araci, nas ruas noites de orgia Quando entrava, quando entrava, quando entrava no coteco As garrafas, sem amizia, creme cruz, ave maria, de babado sim Meu amor ideal, sem babado não Como o samba ficava bom, é de babado sim Meu amor ideal, sem babado não Sem malícia eu pergunto Araci, diga a verdade Entre você e Noel Houve apenas amizade ou houve outras liberdades É de babado sim, meu amor ideal, é de babado não É de babado sim, meu amor ideal, é de babado não Paraci, não ligue não Esses quatro negos de mangueira Não fizeram na entrada Mas na saída te garante Tem sujeira, amor, ó só quanta besteira É de babado sim, meu amor ideal, é de babado não É de babado sim, meu amor ideal, é de babado não É de babado sim Obrigado.